Oi gente, olha que lindinho o meu pezinho de bodo do Chile. Esse pezinho de bodo eu plantei ele num vazinho pequeno, ele começou a crescer, ficar grandão. Aí depois ele quis morrer, eu peguei, plantei aqui, já que eu não tenho quintal. Plantei ele dentro aqui desse congelador de um freezer que queimou. Que bonitinho, quando eu estive com o vídeo eu mastigava muito essa folha. E aí eu me sentia bem melhor quando eu tava mastigando essa folha amarga do bodo do Chile. Eu não sentia sabor e mastigava o tempo todo. Deixe o seu like, faça um comentário. Você já mastigou essa folha? Vem com a Dona Maria!